A assinatura da carta de intenções é a demonstração do comprometimento com as políticas de atenção ao idoso Pelo menos é isso que espera a OAB ao convocar os candidatos para o ato que foi realizado na sede da ordem A gente tem trabalhado com políticas realmente em favor da pessoa idosa e da valorização desses direitos Hoje, de acordo com a Defensoria Pública do Maranhão, a capital tem uma população de cerca de 185 mil pessoas Com mais de 60 anos A assinatura pretende não só o cumprimento da legislação vigente Mas também a criação de um programa efetivo de proteção e por consequência o combate à violência contra pessoas idosas A gente precisa realmente buscar, tirar do anonimato, da invisibilidade dessa pessoa idosa E tornar ela como um agente que vai dirigir a sua vida, ser protagonista da sua história Para a ordem dos advogados do Brasil Seccional Maranhão, independente de quem vença a disputa É preciso ter o compromisso com a população idosa Já que a previsão da Organização Mundial da Saúde mostra que nos próximos 20 a 30 anos Ela represente mais que 50% do total de habitantes Sempre digo que a ideologia da OAB é a defesa da Constituição e nosso partido é a cidadania brasileira